E é Deus algo de Deus, ao lado tem barrocais E é Deus algo de Deus, ai ao lado tem barrocais Tem rapérias bonitas, e ai rapazes muito mais Quando era miúdo, infelizmente no ano me calhava soz, me calhava e gerar lá quase soz Mas deles me barriga em cima, é a realidade, eu tive a crise, quando foi na crise da guerra O Marcos já se lembra, cortava uma fanega a 500 escudos, o dono deste prédio pagava 12 escudos E estava aos 2 e 3 meses sem pagarem, e o pobre já podia encher bem a barriga E o que é que comia? Olha, comia uma coivita, e uma naviça, e olha assim Há uma couve, há uma naviça, e coitado, uma batita e tal E poucas, naquele tempo nós colhiam poucas batatas, aquelas sementes não prestavam E os seus pais trabalhavam onde? Meus pais nós trabalhavam numa quinta aqui para cima Estive lá o meu pai, 24 anos, e eu e o meu irmão meus temos lá 12 E depois comprou um irmão meu E andou na escola? Não, nunca aprendi a porta E já tinha 16 anos, andava descalço E o que é que fazia com 16 anos? Me guardava as bolhas e andava no braço Que idade tinha quando começou a trabalhar? Doze anos E o Alvarado fazia assim, e metia-lhe o ombro por baixo, para o virarem Aonde é que era? Ali numa quinta aqui, para aí é 3 quilómetros E depois? Que empregos é que teve a seguir? Casou-se com 16 anos? Não Ah, acabei-me com um indio Depois que foi à inspeção, foi para a tropa Vim da tropa Ainda fez lá o sementirão aos velhos Ainda lá estava Querendo me trazer da minha vida, olha E depois de 15 anos Ficou sempre aqui a viver? Sempre, livre do tempo que estive na França Quantos anos esteve em França? Eu lá 7, trabalhei mineiro Mas ar livre Não era o Minas por baixo Minas de que? Minas de Pedra Chamavam lá Carreiros Depois regressou para a aldeia Depois, não Depois deixei de sair deste patrão Porque também, verdade Era para comigo pagar Mas já esteve quase 2 anos E depois foi lá para outro patrão Depois daqui ali, voltou à zona de Paris Andei trabalhando No aeroporto Que se chama Ruxerro de Golo E aí trabalhei onde calhou Fiz tudo, um bocadinho Depois regressou à aldeia? Pois, regressou E o que é que fez quando chegou cá? Comprou uma piada de goelhas Uma piada de goelhas Depois me colocou cheia dos joelhos Não pude tirar o leite Teve que as vendê-lhe Depois comprei duas vacas leiteiras E isso foi passando o tempo Olha, até agora E lá queria os filhos com a barriga cheia Foi o que passaram E o... Fazia queijos e tudo? Das boilhas fazia... Não, o nosso agora já pouco Só fazia para casa Vava um leiteiro, vava um leite Vendia o leite Nossa senhora E olha assim... E os seus filhos hoje onde estão? O meu filho é professor e já está formado E a filha trabalha nos Correios Lá em Lisboa Ainda se lembra do que é que comia? Assim um prato que custava quando era menino? Às vezes comia um coelhito Porque também agarravamos muitos Mas minha mãe por vezes não os queria arranjar Porque não tinha azeite O azeite era pouco Olha... É verdade... A miséria era esta Para que é que uma pessoa se acerta a engrandecer se não era? Se a minha criação foi assim Nunca passei fome de pão, oh senhora Nunca Ai de pão não Lá os meus velhotes de pão Estava sempre... Estavam com... Cargada de pães Agora outra coisa... Olha... Comimos pão com pão A vida mudou muito? Puxa lá... Que estes nobres não venham a... Aconteceu o que aconteceu a nós Mas olha que... Para nós já não Mas para os novos não sei Da maneira que isto está a preparar Pode ser que me engano Sei lá que sim Aqui muitas vezes as mulheres iam buscar o pão a escalhão Em 15 em 15 dias A minha mãe diz que foi Mas havia mulheres, não era? Ai havia... Também sabia... Não fome era tanta E chegarem lá no terceiro nenhum Pois... Iam daqui a Figueira com maçanha Andava a tirar a maçanha E trazerem um pãozinho Chegavam a casa E eram quatro ou cinco pessoas Que andam sem cidinho... Ai que pessoas... Quando era menino Antes de começar a trabalhar O que é que brincava? Brincava com as pedras Também tinha mais que o que brincar Ou pedras ou pau Ou uma machaca para cortar E é porque às vezes... Às vezes veio para ter lá um prado E depois tinha lá uma casalha Às vezes pegava na casalha Para enterrar lá no chão Depois ele... Queria-me ir ao pelo e eu Hala... O que eram as suas brincadeiras? Eram assim as minhas brincadeiras Andava atrás das bolhas Brincava sozinho com um pau Vivia sozinho Vivia sozinho Não tinha outros Tinha mais irmãos Andava mais E quantos irmãos tinham? Eram os seis rapazes E duas rapadigas Mas não jogava à borgalha Não jogava ao peão E aos gocos? Jogava aos gocos? Iogava Apanhava pedrinhas Então como é que era? Eram sete pedrinhas Postas no chão Apanhavam, apanharam Se emperraram para o tipo E como é que faziam? Deitavam-nas ao ar Como é que eram os gocos? Como é que era o jogo? Quer dizer O que as rapalhava todas E não deixava cair nenhuma Jogava dos dedos E o que deixava cair uma Só de jogar uma vez Era assim o contrato Os seus irmãos que idade tinham? Se era o mais novo ou o mais velho? Tinha dois mais novos E... Os dois eram dois mais velhos E o que é que eles fizeram na vida? Um... Dois eram crepinteiros Os dois mais novos E os dois trabalhavam na terra todos E também foram para a França? Não, não foram Os outros foram... Os outros foram para a África E um hotel a morrer Mas para a França fui O carpinteiro mais não fui Estive lá uns 14 ou 15 anos E a sua casa? Tinha muitas divisões? Tinha casa de banho? Quantas divisões tinha? Não se lembra? Quantas divisões? Quartos? Salas? Acima tem... A cozinha e três quartos e já sabe Mas a de seus pais? A de meus pais Quando o senhor era menino Como é que era a casa? Lembra-se aí? A casa, olha, era um sobrado a cair Estava tudo cheio de garonhos E além foi da igreja Mas vocês não dormiam dentro de casa? Os rapazes dormiam na... Nos palheiros, não era? Os rapazes dormiam no palheiro das vacas Pois Na palha E dormiam... É que assim não dormíamos a enxerga Não tinham cama Como é que vocês lhe chamavam as... As camas? Era uma tarimba Dormiam no palheiro No palheiro Era mais quente Os rapazes no outro tempo Da minha lembrança Eram todos nos palheiros As raparinhas agora dormiam em casa Agora o rapazes Boa! Nós dormíamos na cama Por exemplo Meus pais não estavam cá Não dormíamos cá em baixo Nós dormíamos por cima Porque estavam eles na quinta Mas o dia que cá estávamos todas Nós íamos e íamos a dormir em baixo Íamos lá no apartamento Mas faixa de palha E está cá a estender o homem E pronto E a pausa E também E as dixas Então Aira A E Pra